Música Sou pescador e sou paz e amor, como diz a música Graciliano Rodrigues. Pescador de ilusões. Tá chegando a hora da estreia do marinheiro na série B do campeonato estadual. É no domingo às 10h30 da manhã contra o Jaraguá, lá no estádio Camilo Mussi. E pra essa campanha, o Marcílio Dias aposta na juventude, mas também na experiência de Rodrigo Couto e de Rogério. Veja. O Rodrigo Couto conhece como poucos esse estádio. Ele nasceu em Navegantes, começou na base Rubranil. Entre idas e vindas, o meio campo já soma sete passagens pelo marinheiro. Agora, aos 32 anos de idade, ele vem do Almirante Barroso com a missão de ajudar a recolocar o time de coração de novo na elite. Estou muito feliz de poder estar retornando depois de seis anos longe de estar do Marcílio. Agora é procurar trabalhar, é sério, né? A gente tem um objetivo aqui que é subir pra primeira divisão. Além do Couto, outro reforço conhecido é o Rogélio, assim mesmo com ele. Rogélio, o irmão mais velho do Neguete do Brusque, está de volta depois de conquistar o acesso com a Avenida no Rio Grande do Sul. E promete trabalhar muito pra que isso se repita aqui em Itajaí. Feliz de estar voltando aqui ao Marcílio, conheço a casa, conheço o clube. Espero que a gente possa ter acesso aqui também e o Marcílio possa voltar à primeira divisão ano que vem. Os caras são atletas, ainda tem essa pinta de garotão, mas somadas as idades, Rogélio e Rodrigo somam 67 anos. É, os tiozões aí, além de mandarem bem dentro de campo, tem a missão de liderar a gurizada. É, isso aí é bacana, tem essa conversa que a gente tem dentro do vestiário mesmo, que é uma responsabilidade grande também, que a gente possa estar ajudando eles também dentro de campo e fora. É procurar conversar, né, é uma molecada boa aí, é uma molecada que está querendo, né, está começando agora, são jogadores jovens, está sempre organizando ali pra que a gente conquiste nosso objetivo que é subir. Boa sorte aos tiozões e também à garotada do Marcílio Dias nessa campanha da Série B estadual. E atualizando a situação dos ingressos pro jogo de domingo entre Jaraguá e Marcílio no campo do Barroso, conversei agora há pouquinho com o presidente do marinheiro, que diz que ainda os ingressos não foram enviados pelo Jaraguá até a Federação Catarinense de Futebol. Então, torcedor, fica nessa expectativa que, claro, assim que a informação for publicada, assim que os ingressos chegarem até o estádio Doutor Estílio Luz ou ao Barroso pra venda, a gente vai informar aqui no Jornal do Meio Dia e também nas redes sociais. Falar em redes sociais, um abraço pro pessoal do Facebook, né, que tá ligado com a gente aqui. Agora pela manhã, eu estive lá na Escola Básica Aníbal César, no bairro São Vicente, é porque rolou por lá a abertura do JORME, os jogos da Rede Municipal de Ensino aqui de Itajaí. Vamos ver como foi? Uma grande concentração de pais, de mães, de vovôs, de vovós, ginásio cheio, aqui na Escola Básica Aníbal César, no bairro São Vicente. Claro que pai, mãe, vovô, vovó é assim. Tem que estar junto, tem que participar, tem que prestigiar e acompanhar os filhões na abertura do JORME, os jogos da Rede Municipal de Ensino aqui de Itajaí. E claro que a garotada também tá marcando presença, todo mundo naquela ansiedade, naquela emoção de entrar em quadra e fazer bonito no desfile de abertura, representando a sua escola. A gente tá circulando por aqui e vai bater papo com essa galera. Mostrar pra você no Jornal do Meio Dia a abertura do JORME. Fora do ginásio, muita ansiedade na concentração das delegações e, digamos que até poucas palavras. E aí, como é que tá o coração? Tá muito nervoso aí pra fazer bonito ali dentro de quadra? Tô nervoso pra caramba, não tô conseguindo falar direito. Ô rapaz, mas não precisa ficar nervoso, cara, fica calmo. É, respira, inspira, isso. Coração palpitando muito, então aí. Aham. E no JORME, o que que tu vai disputar? Conta pra gente. Porque são oito modalidades, né? Tem futsal, tem atletismo, tem várias modalidades. Quais que tu vai praticar? Vou tentar praticar todas. Igual ano passado eu critiquei quatro. Mostra elas aqui, ó. É a porta-bandeira, aparece porta-bandeira. Tá aqui, ó. Vocês tão com vergonha por quê? Vocês são tímidas? É? São tímidas todas? Sim. Mas agora tão aparecendo no jornal, tá bom? Manda um beijo pra mãe, pro pai. Beijo, mãe! E chegou a hora, uma a uma, as delegações de atletas entravam representando suas escolas, embalados pelo som dos alunos do projeto Escola Integral do Aníbal César. E, claro, pela emoção do hino nacional com a banda filarmônica de Itajaí. Até novembro, todos esses alunos, do primeiro ao nono ano, vão estar em ação em oito modalidades, nos Jogos da Rede Municipal. É uma combinação perfeita? Educação e esporte. Não há dobradinha perfeita. O esporte faz parte da educação, faz parte do componente curricular, e o Jorme também faz parte do calendário da Rede Municipal de César. Que legal! Parabéns a todos, sucesso e, claro, uma dobradinha, uma combinação perfeita. A educação e também o esporte. Agora a gente volta a falar de futebol e da Chapecoense, que foi derrotada ontem na sua estreia na Copa Sul-Americana. Jogando lá na Argentina, o time de Wagner Mancini perdeu por 1 a 0. O gol foi do Stefanelli, do Defensa e Justiça. Nomes incomplicados desse time. A Chape jogou praticamente o segundo tempo com um jogador a menos. Teve o André Giroto expulso e agora volta a campo pela Copa Sul-Americana no próximo dia 25 contra os argentinos na Arena Condá. Se passar de fase, aí sim pode pegar o Palestino do Chile ou então o Flamengo. E falando em Flamengo, o rubro negro da Bruna Rádio que bateu o Santos e saiu em vantagem pela Copa do Brasil. Empurrado por mais de 15 mil torcedores, o Flamengo começou o jogo para frente, apertando o Santos no campo de defesa. Pior para Vanderlei, que começou a trabalhar logo no início da partida. O goleiro do Peixe segurou a primeira, a segunda, mas não conseguiu a terceira. Depois de lindo passe de Guerreiro, Everton acertou um chutaço da entrada da área e abriu o placar. O gol fez o Santos sair para o jogo e a partida deu uma equilibrada, mas ficou por isso. O segundo tempo começou igualzinho ao primeiro, o Flamengo arriscando e Vanderlei perfeito. Foram mais duas defesas difíceis. Mas assim como na primeira etapa, uma hora a artilharia carioca derrubou a Muralha Santista. Coedja, de fora da área, fez o segundo domingão. Fim de jogo. Flamengo 2 e Santos 0. Nem o Vanderlei, que está muito inspirado, foi suficiente para parar o Flamengo ontem, só com golaços. E ainda pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio praticamente liquidou a fatura contra o Atlético Paranaense. Os três primeiros gols da partida ocorreram no primeiro tempo, em um intervalo de apenas 10 minutos. Duas vezes com o Lucas Barrios e outra com o Kahneman. Em apenas um momento, o Atlético chegou a levar perigo a Marcelo Groi, que defendeu esse chute do atacante Pablo. Além da vantagem no placar, o Grêmio teve vantagem numérica, com a expulsão de Nicão. O quarto gol aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo, com o Everton. Placar final, 4 a 0 para os donos da casa. Mesmo após o término da partida, a torcida continua em clima de festa. E não tem como ser diferente. Depois da goleada, o Grêmio já está com um pé na semifinal da Copa do Brasil, podendo perder por até três gols de diferença na partida de volta. O próximo jogo é daqui a um mês, mas, resumindo, foi uma belíssima vantagem, mas não está decidido o Grêmio ainda na próxima fase. O jogo de volta das quartas de final entre as equipes acontece no dia 27 de julho, na Arena da Baixada. Bela vantagem. E no Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro fizeram um jogo de tirar o fôlego. Foi eletrizante. 3 a 3 no placar. Olha só. Quando o Cruzeiro fez 1 com o Thiago Neves, 2 com o Robinho, e 3 com o Alisson em 30 minutos de jogo, há muita gente deve ter pensado, já era, acabou. Dessa vez não vai dar para o Palmeiras não. Aqui nesse estádio não funciona assim não, hein? Foi espetacular o que o Cruzeiro fez no primeiro tempo, né? Só que no segundo, o Palmeiras deu troco. O atacante Dudu liderou a reação para manter a invencibilidade. O primeiro do Palmeiras foi dele. O segundo também. O terceiro do William. Três gols no intervalo de 13 minutos, é mole? É mole, coisas que acontecem no futebol. Eu te vejo amanhã. Tem mais de esporte para você aqui no Jornal do Meio Dia. Bruna.